E o governo espera que a geração de empregos aumente no segundo semestre. O ministro do Trabalho falou hoje sobre algumas ações que vão ser desenvolvidas por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Boa parte da economia, setores importantes dessa economia, elas estão em pleno e estão se preparando para que no segundo semestre recupere a capacidade de investimento na geração de empregos. Uma das mais importantes é na construção civil. E o Ministério do Trabalho, que é o gestor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no orçamento desse ano do fundo, estão previstos investimentos de R$ 65 bilhões para a construção da casa própria para a população de baixa renda, além de o Ministério do Trabalho, através do fundo, ter investimentos em setores que vão afetar também a qualidade de vida do trabalhador e a geração de emprego, que é R$ 40 bilhões no fundo de investimentos, mais R$ 13 bilhões no saneamento básico, mais R$ 12 bilhões em mobilidade urbana.